Oi galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Anime Fighters E hoje, pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês, né Dando algumas dicas aqui pro pessoal que não tá tendo dificuldade de tá pegando, né As montarias aqui no jogo, tá bom, pessoal? Então, sem enrolação, bora pro vídeo Vamos lá, pessoal, é o seguinte Hoje eu vou estar dando algumas dicas pro pessoal que tá com uma dificuldadezinha, né De tá pegando as montarias E essas dicas vão te ajudar demais, né A primeira dica, né É vocês, né, estarem pegando as montarias anteriores da sua, né Então, vamos dar um exemplo Porque você tá aqui no mundo de Câncer Raid E eu quero pegar a montaria de Câncer Raid Mas eu não peguei, por exemplo, a montaria de Empty Dimension, né Que é o mundo de Bleach Pessoal, peguem a montaria de Bleach, né Peguem as outras montarias que você ainda não passou e etc Pra depois pegar a de Jujutsu, tá bom, pessoal? Pra você conseguir mais dinheiro pegando a montaria de Jujutsu, tá bom, pessoal? Com isso, quando você pegar mais dinheiro, você consegue personagens melhores Que vocês podem estar te facilitando a pegar as montarias Entenderam, pessoal? Então, é muito importante, tá bom, pessoal? Você estarem, né Pegando as montarias anteriores da sua Que você quer, né Completar todas antes da sua Pra vocês estarem pegando mais dinheiro, tá bom, pessoal? A segunda dica é você usar em Boost de Espada principalmente, tá bom? Mas Boost de Espada que aumenta muito o seu Damage, tá ligado? Então você pode estar pegando muito Damage, né E vai fazer com que os personagens dêem mais dano E com isso, eles vão conseguir matar bem mais rápido os bichos, tá ligado? Então isso vai ajudar demais, tá bom, pessoal? Vocês que estão com dificuldade de matar os bosses Tá muito demorado Usem Boost, tá ligado? Vai fazer um Trial Se você não tiver um Trial, use um código que você ainda não usou, tá ligado? Se você não tiver nenhum código, vai ter que fazer um Trial, tá ligado? Pra pegar Boost de Espada Porque fazendo um Trialzinho É muito fácil pegar Boost de Espada, tá ligado, pessoal? Então é facião você pegar um Boostzinho de Espada da hora E você já vai conseguir, né Pegar, matar os bichos mais rápido com isso, tá bom, pessoal? A terceira dica, tá bom? É você estarem, né Espalhando os seus personagens Como assim, Giovanni? Eu vou dar um exemplo aqui numa ilha mais avançada Porque nessa ilha eu não vou conseguir estar dando esse exemplo, tá bom? Eu vou ir pra última ilha pra ser melhor, né Indo pra última ilha, o que eu faço, né A minha primeira Quest é o Archer, né O Archer, então, tem dois Archer O que eu posso fazer? Eu posso colocar tudo de uma vez Ou eu posso fazer isso aqui, ó Colocar, então, um, dois, três Um, dois, três Ou se você tiver quatro, você coloca dois em dois Por quê? Com isso, né Se eu colocasse todos de uma vez aqui Ele ia matar mais rápido, né Mas ele só mata um Com isso, se eu dividir o dano Vai fazer com que eu mate muito mais rápido Olha como eu vou matar os dois, né Nesse tempo, eu estaria matando Acho que esse agora Não, esse agora não Eu já estaria matando esse Mas ele ainda não estaria com full vida, tá ligado? Então, pessoal É muito importante vocês estarem dividindo os seus personagens Vale muito a pena, tá ligado? Mas, pessoal Quem já estiver, né Nessa quest aqui Desse boss aqui, né E no último boss O que eu recomendo que vocês estarem fazendo? Se vocês quiserem ficar É, ficar farmando, né Eu recomendo no último normalmente, né Mas você pode também fazer nesse aqui, né Se ativa o aplicativo Tiny Task, né Todo mundo deve conhecer aí Deixa eu matar esse bicho aqui logo Vai, mata logo Pessoal já deve aí conhecer o Tiny Task Que grava seus movimentos Então você grava seus movimentos nesse boss aqui, ó E ficar é ficar, tá ligado? E você vai conseguir matando várias vezes Aí você fica vindo, voltando aqui Pra ver quantos matar Quando matar as 10 Pega a próxima quest, tá ligado? E principalmente nessas quests dos últimos boss Porque na willia que você tiver Você vai demorar pra matar o último boss Então o que eu recomendo que você fazer Vem aqui Ativa o Tiny Task Coloca seus personagens E deixa gravado, tá ligado? Deixa gravado e deixa andando, tá ligado? Deixa matando Aí você deixa gravando, tá ligado? E vai fazer alguma coisa, tá ligado? Vai Dormir Não, dormir não É comer O que você for fazer, tá ligado? Mas dormir também Porque você vai completar a quest dormindo E vai conseguir muito mais dinheiro Então vocês podem também estar fazendo isso Tá bom, pessoal? Então, pessoal Essas foram as dicas, tá bom? Quem gostou do vídeo Por favor, deixem um like E se inscrevam no canal Que isso vai me ajudar demais, tá bom? Então Falou! E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal